Então pra chegar aqui nesse lugar solitário, aproveitar pra quem gosta de solitude, é um bom momento, fugir da muvuca, hoje as praias estão bem lotadas, hoje eu gravei um vídeo da Praia São Miguel, dá pra ver a galera lá, bastante gente pra chegar ali na Praia Vermelha, muito trânsito, bastante carro estacionado, então as praias tá cheia, então aqui é um lugar diferenciado, faz uma caminhada rápida, tá num lugar aqui praticamente sozinho, pra chegar aqui é bem simples, coloca no GPS Praia Vermelha, estaciona ali, pega a esquerda, vem caminhando pela beirada, que é sucesso, tá? Se você colocar no GPS Praia do Monge, ele vai traçar uma rota, você vai parar na frente de uma rua, vai ter um portão, que é uma propriedade privada e você não vai conseguir ter acesso, então, por experiência própria, tá? Coloca Praia Vermelha, estaciona ali, aproveita já Praia Vermelha, conhece, depois vem pra cá e você não vai se arrepender. Se você conhecer essa praia através desse vídeo, faz os favores de deixar aqui nos comentários, se inscreve no canal e a gente se vê por aí. Até a próxima! Valeu! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto